Neste domingo, o programa Fantástico da Globo apresentou uma reconstituição da rota de fuga do Adriano da Nóbrega, o miliciano vinculado à família Bolsonaro e conhecido por ser um dos líderes ou líder do escritório do crime no Rio de Janeiro, que é um grupo de assassinos de aluguel. Então, como vocês sabem, semana passada ele foi executado numa operação policial conjunta entre a Polícia da Bahia e a Polícia do Rio de Janeiro, que o encontrou numa fazenda de propriedade de Gilcinho de Dedé, que é um vereador do PSL. Ele foi encontrado lá numa operação que envolvia mais de 70 policiais com drones armados até os dentes e que simplesmente invadiram lá e mataram o Adriano da Nóbrega, que poderia ser uma importante testemunha sobre a relação do governo Bolsonaro com as milícias, da relação do Flávio Bolsonaro como deputado estadual no Rio de Janeiro e o esquema de rachadinha no gabinete dele com milicianos também, que envolvia o próprio Adriano, parentes do Adriano, que chegava dinheiro na mão dele também. A reportagem é muito boa porque você pode ali acompanhar a rota de fuga dele e como certamente alguém o ajudou nesse processo. A reportagem especula que possa ser o Leandro, que é alguém que fazia vaquejada junto com o Adriano da Nóbrega, e possivelmente foi quem o guiou nessa rota. E tem uma reportagem da Folha de São Paulo aqui que fala sobre isso também e supõe que alguém o alimentava também. Porque quando invadiram o local onde ele estava na fazenda lá na Bahia, tinha mantimentos, então alguém levava isso pra ele. Quem era? Quem é que estava mantendo o Adriano escondido? Essa é uma pergunta importante e que possivelmente também pode levar a outros vínculos ali que nos revelem alguma coisa. O que eu quero fazer com vocês aqui é analisar uma troca de mensagens que houve entre o governador da Bahia, o Rui Costa e o Bolsonaro. No Fantástico eles mostram isso e eu quero fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. A primeira mensagem que surgiu foi do Flávio Bolsonaro, na verdade, no dia 12 desse mês. Foi a primeira pessoa da família Bolsonaro a se pronunciar sobre esse caso e ele disse o seguinte aqui. Denúncia, acaba de chegar a meu conhecimento que há pessoas acelerando a cremação de Adriano da Nóbrega para assumir com as evidências de que ele foi brutalmente assassinado na Bahia. Rogo às autoridades competentes que impeçam isso e elucidem o que de fato houve. Então você tem aqui o Flávio Bolsonaro que, assim como o resto da família Bolsonaro, é implacável com o bandido, uma família que odeia bandido, odeia criminoso, que quer que o bandido morra mesmo. E ele está indignado porque estão querendo acelerar a cremação do Adriano da Nóbrega, que foi brutalmente assassinado na Bahia. Então aqui você tem o Flávio Bolsonaro um defensor dos direitos humanos aqui. Uma pessoa que se solidariza com a morte de um criminoso. Ele está preocupado porque, afinal de contas, vão apagar evidências da execução do Adriano da Nóbrega. Uma das pessoas que mais se favorece com a morte do Adriano, que mais se beneficia com essa queima de arquivo, que é o próprio Flávio Bolsonaro, está indignado com a pressa em apagar as evidências desse caso. Depois, no dia 15, sábado agora, o Rui Costa, que é o governador da Bahia e é do PT, escreveu o seguinte aqui no Twitter. O governo do estado da Bahia não mantém laços de amizade nem presta homenagens a bandidos nem procurados pela justiça. Dando uma alfinetada aí nos Bolsonaros. A Bahia luta contra e não vai tolerar nunca milícias nem bandidagem. Na Bahia, trabalhamos duro para prevalecer a lei e o estado de direito. Na Bahia... É repetido aqui, tem que insistir, é que é na Bahia o negócio. Na Bahia, a determinação é cumprir ordem judicial e prender criminosos com vida. Mas se estes atiram contra pais e mães de família, que representam a sociedade, no caso os policiais aqui que eles se referem, os mesmos têm o direito de salvar suas próprias vidas, mesmo que os marginais mantenham laços de amizade com a presidência. Bem, ele repete aqui a alfinetada, né? Tipo, dar uma cutucadinha ali no Bolsonaro. Então, o que está dizendo Rui Costa? Ele é um defensor da lei do estado de direito, que tenta preservar a vida dos criminosos, porque a função da polícia não é executar ninguém, mas que, se por acaso o criminoso representar um perigo para os policiais, que a polícia vai matar mesmo, e é isso. Mesmo se o bandido tiver laços de amizade com o presidente da República, o Bolsonaro e seus filhos. Na reportagem do Fantástico, é entrevistado, se não me engano, um coronel da polícia, eu acho, reformado, que diz o seguinte, que ele achou estranha a operação, acontecendo o modo como ela aconteceu, porque o Adriano estava cercado, você tinha dezenas de policiais ali, não tinha para onde o Adriano fugir, você estava cercado. Não havia refém nenhum, porque a operação de invasão de uma casa, de um local, geralmente se dá quando há um risco de vida para alguém, no caso um refém. Então não era a situação. Ele disse que o procedimento padrão dos tipos de circunstância é esperar, sentar e esperar, esperar até que o bandido se entregue. Afinal de contas, ele não tinha para onde ir. Em algum momento ia acabar a comida, em algum momento ele ia se entregar. Ainda mais sabendo que o Adriano da Nobre é alguém treinado para esse tipo de circunstância. Então você tem uma pessoa ali, um ex-policial, um ex-integrante do BOP, que é uma força policial especial no Rio de Janeiro, ou seja, um ex-policial de elite, e que sabe muito bem o que acontece nesse tipo de circunstância. Então o que dá a entender aqui é que a polícia não seguiu o procedimento padrão, que seria aguardar até que o criminoso se rendesse. Segundo o Rui Costa, aparentemente houve troca de tiro, ou seja, talvez o Adriano tenha tirado contra os 70 policiais que o cercavam, o que me parece bastante improvável também, como eu disse, dada a experiência desse sujeito nesse tipo de situação, não me parece que ele poria a vida dele em risco desnecessariamente, ainda mais alguém que estava com medo de ser morto, como ele tinha dito para a mulher dele e para o advogado, que alguém que tinha medo de ser executado como queima de arquivo, não me parece que ele simplesmente sairia atirando contra todo mundo feito um maníaco. O cara podia ser um assassino sanguinolento, cruel, frio e calculista, e justamente por isso que o cara não era maluco nesse sentido. Então a invasão da polícia ali parece ser um pouco fora do padrão. Bem, segundo o que se diz também que houve troca de tiros entre o Adriano e os policiais, e ele foi morto, ele foi executado com dois tiros e morreu antes de chegar ao hospital. Como eu mostrei no vídeo do sábado, a revista Veja publicou uma reportagem mostrando fotos da autópsia e alguns legistas analisaram as fotos e disseram que tinha cara de execução mesmo, que ele foi morto a queima-roupa, de perto. Depois dessa alfinetada do Rui Costa, governador da Bahia, do PT, o Bolsonaro publicou uma resposta. Vamos ver o que ele diz aqui. Isso foi no dia 16, isso foi ontem, domingo. Então o Bolsonaro trabalha no domingo. O atual governador da Bahia, Rui Costa, não só mantém fortíssimos laços de amizade com bandidos condenados em segunda instância, como também lhes presta homenagem, fato constatado pela sua visita ao presidiário Luiz Inácio Lula Silva em Curitiba em 27 de junho de 2019. Então aqui ele retruca, né, dizendo que não apenas ele, Bolsonaro, tem laços com criminosos, mas também Rui Costa com o Lula que estava preso. Daí ele continua. Este presidente, ele se refere a si próprio, né, este presidente é o Bolsonaro. Ao inaugurar o aeroporto de Vitória da Conquista em 23 de julho de 2019, teve negada por parte do governador a presença da Polícia Militar da Bahia para prestar apoio nas medidas de segurança para a população. Então ele está aqui criticando o governador Rui Costa porque não forneceu apoio policial para a visita presidencial na Bahia nessa época. A atuação da PM Bahia, sob tutela do governador do Estado, não procurou preservar a vida de um foragido, e sim sua provável execução sumária, como apontam peritos consultados pela revista Averja. Aqui tem três pontos interessantes, né, que a polícia da Bahia não visou proteger a vida de um foragido, ou seja, o Bolsonaro aqui se opõe à execução de criminosos. Daí ele reforce, sua provável execução sumária. O Bolsonaro, que é alguém que consolidou uma carreira como parlamentar, como deputado, defendendo grupos de extermínio, milicianos, execução de bandidos, o excludente de licitude, que é quando o policial executa um bandido durante o ofício, está agora revoltadíssimo, indignado, porque houve uma execução sumária pela polícia baiana no caso do Adriano. Assim como o Flávio Bolsonaro, de repente o Jair Bolsonaro passou a ser um defensor de direitos humanos agora. Bandido bom é bandido vivo. Bandido bom é bandido preso. Que guinada na retórica bolsonarista, que guinada de 180 graus aqui, naquilo que sempre defenderam. De um dia pra outro, o Bolsonaro passou de lei e ordem, linha dura, desceu o cacete na bandidagem, executar bandido pra ser um defensor de um miliciano, amiguinho da família dele, que foi executado sumariamente, de acordo com o Bolsonaro. E daí aqui ele fala sobre a Veja, né? E outra coisa, você tem um presidente que constantemente está criticando a imprensa, está constantemente tentando destruir a credibilidade dos jornalistas, de veículos de comunicação, de repente se enfiando na Veja agora. De um dia pra outro também, a Veja passou a ser confiável pro Bolsonaro. Leia uma Veja porque a Veja é boa agora. Leia uma Veja, a sorte é sua. Daí prosseguindo. É um caso semelhante à queima de arquivo do ex-prefeito Celso Daniel, onde seu partido, o PT, nunca se preocupou em elucidá-lo, muito pelo contrário. Aqui tem outros dois detalhes. Sobre o caso do Celso Daniel, eu vou recomendar que vocês assistam um vídeo que eu fiz aqui, ano passado, se não me engano, eu vou deixar o link pra vocês no comentário fixado, sobre o caso do Celso Daniel e sobre um autor que escreveu um livro analisando o caso e o que tinha de estranho e o que não tinha de estranho nessa história. Lembrando que, na época, o Estado de São Paulo, onde houve o caso, o crime do Celso Daniel, o Estado era governado pelo PSDB. Portanto, quem deveria investigar o caso do Celso Daniel não era o PT, porque não era o governo petista, deveria ser o Estado de São Paulo na gestão PSDB. Então, uma coisa tem lá a ver com a outra. Não tem nenhuma relação com a outra aqui. Aqui a gente volta, mais uma vez, num recurso falacioso usado à exaustão pelos bolsonaristas, que é o tucoco, que eu falei mais cedo hoje, inclusive, que é o apelo à hipocrisia. Tipo, eu sou criminoso, eu sou bandido, eu defendo bandido, eu defendo miliciano, eu tenho vínculos com milicianos, mas o PT também tinha vínculos com criminosos. Tipo, é o apelo à hipocrisia mesmo. Se eles faziam, eu também posso. Daí prossegue o Bolsonaro. O então tenente Adriano foi condecorado em 2005. Até a data de sua execução, 9 de fevereiro de 2020, nenhuma sentença condenatória transitou em julgado em desfavor do mesmo. Então, aqui, mais uma vez, bandido bom é bandido amigo meu. Porque se o cara não foi condenado em trânsito julgado, não é bandido, a princípio, né? É inocente. Só que o Bolsonaro não teve a mesma condescendência com o Lula. Ele acusava Lula de bandido de criminoso bem antes de haver o trânsito em julgado. Então, dois pesos, duas medidas aqui, né? Pra bandido amigo meu, ele não foi condenado. Ele foi executado agora e ninguém sabe se ele era bandido ou não. Ninguém sabe. Talvez fosse inocente. Talvez não fosse miliciano. Vamos deixar o benefício da dúvida aqui. Deixar a justiça operar. Prosseguindo no texto do Bolsonaro. É irônico o governador petista falar de más companhias quando, nos últimos anos, seus principais dirigentes nacionais foram condenados e presos na opressão Lava Jato. E daí que, mais uma vez, o apelo à hipocrisia, né? Tu coque. Se você está junto com condenados na justiça, você não pode falar de mim. E, por fim, os brasileiros honestos querem os nomes dos mandantes das mortes do prefeito Celso Daniel, da vereadora Mariela e Franco e do seu motorista Anderson Gomes, do ex-capitão Adriano da Nóbrega, bem como os nomes dos mandantes da tentativa de homicídio de Jair Bolsonaro. E aqui ele faz uma michórdia, né? O Bolsonaro faz uma michórdia que, por um monte de casos diferentes aqui na história, pega Celso Daniel, Mariela e Franco, Anderson Gomes, Adriano da Nóbrega e a própria tentativa de homicídio que o Bolsonaro sofreu nas mãos do Adélio Bispo. Bem, como eu disse, no caso do Celso Daniel, confira o vídeo que eu mencionei aqui, vai estar no comentário fixado. No caso da Mariela e Franco e do Anderson Gomes, eu acho, eu tenho a impressão que o Bolsonaro não quer saber quem matou a Mariela e Franco e o Anderson Gomes. Não me parece que ele seja muito interessado nesse caso. Principalmente porque pode chegar a mais amiguinhos dele. Então, assim, cuidado com aquilo que você deseja, Bolsonaro. No caso do Adriano da Nóbrega, possivelmente tem a ver com desmandos da polícia militar da Bahia. Alguns suspeitos que na própria Bahia pode sim estar havendo agora a criação de milícias baianas, o que seria a expansão desse tipo de crime organizado nas mãos estatais ou de agentes do Estado, na verdade, né? Agentes do Estado utilizando seu treinamento, seu conhecimento para poder tomar território e depois influenciar também na política e no Estado. Então, pode ser que tenha a ver com isso. É uma pergunta que fica em aberto, a gente não sabe a natureza disso e nem por que esses policiais resolveram invadir a casa sem necessidade. Pondo em risco a própria vida deles, na verdade, né? Porque eles invadem se não havendo nenhum risco imediato de fuga ou de reação do Adriano Nóbrega. E depois, por fim, aquele que é o nome dos mandantes na tentativa de homicídio contra ele. Nesse caso em particular, o que o Bolsonaro está fazendo é questionar, é pôr em dúvida a própria Polícia Federal que está sob o mando dele. A Polícia Federal investigou e a conclusão deles foi que o Adélio Bispo agiu sozinho. Então, o Bolsonaro não confia na própria Polícia Federal que ele controla, que o Sérgio Moro controla. Estranha essa história, né? Um pouco estranha. Tanto que o Bolsonaro nem chegou a recorrer quando o Adélio Bispo foi condenado em primeira instância. Se ele desconfia da conclusão da justiça nesse caso, por que ele não recorreu? Por que ele não seguiu para a próxima instância? Como é que ele vai investigar quem são os mandantes dessa tentativa de homicídio contra ele se o caso está encerrado agora? Então, a resposta do Bolsonaro é uma michórdia completa. É alguém que tenta mitar em cima do Rui Costa mostrando que ele não tem vínculos com milicianos nem com Adriana Nóbrega, que ele tem as mãos limpas. Mas, na verdade, a gente sente que a família Bolsonaro está aliviada com a morte do Adriano, que isso tirou um peso das costas deles e que eles têm medo que outras revelações surjam no caminho também. Com o Queiroz, por exemplo. Se o Queiroz resolve abrir o bico aí, vai cair muita gente no meio do caminho. Então, eu recomendo que vocês assistam a reportagem do Fantástico sobre esse caso do Adriano da Nóbrega, do miliciano que foi morto na Bahia, para vocês verem como o cara sabia o que estava fazendo. Estava preparando a fuga dele, sabia como fugir, como proceder e que essa morte está muito suspeita mesmo. Está muito estranha. Também vou deixar o link para os tweets do Flávio Bolsonaro, do Rui Costa e do Bolsonaro para vocês conferirem aqui a troca de farpas entre esses políticos. E é incrível a guinada que deu o Bolsonaro, né? De bandido bom é bandido muito, bandido bom é bandido preso, respeitando os direitos humanos dele. Não pode executar bandido, gente. Não pode fazer isso. Imagina. Não pode. Bolsonaro virou um defensor agora daquilo que ele sempre condenou. Engraçado, né? O que vocês pensam sobre essa história aí? Sobre esse caso do Adriano da Nóbriga? Sobre as respostas dadas à troca de farpas entre governador da Bahia, presidente da república, senador, filhote do Bolsonaro? Deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude o meu apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. tchau! 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 O que é isso?